Por que o Big Data não é um projeto convencional para a área de TI? Em TI, normalmente, quando a gente começa um projeto, o escopo é bem definido e o que tem que ser entregue é bem claro. Por exemplo, um dashboard. Você define quais as KPIs, quais as telas, quais os campos, quais os relatórios, os charts que tem que ter um dashboard. Quando a gente começa um projeto de Big Data, normalmente, o cliente dá uma área que ele gostaria de melhorar. Mas quando a gente começa a atuar com os dados, a gente pode descobrir insights, visões do negócio ou novas propriedades que não eram previstas. Às vezes, o dado pode ser pobre e não ter o suficiente. A gente precisa colocar mais dados, injetar outros componentes para conseguir atingir o que o cliente pede. Então, o entregável de Big Data, normalmente envolvendo analytics, não é algo que se pré-define, algo tangível. Normalmente, é um desejo que a gente atinge de diferentes maneiras e de modos meio impredizíveis. Como que as empresas estão enxergando o Big Data? O Big Data virou uma moda, virou um modismo. Todo mundo quer ter, quer fazer o Big Data. Mas eles sabem como fazer? Normalmente, não. Normalmente, eu falo que tem duas maneiras de entrar em Big Data. O pessoal de negócio, que vê com uma certa propriedade, uma possibilidade de novos benefícios para o negócio, novas fontes de receita. Ou o pessoal de IT, que vê como uma corrida, porque agora eles precisam ter tecnologias para substituir as antigas, que não conseguem absorver dados não estruturados, que não têm capacidade de processamento para larga escala. Então, essas duas maneiras são que eles entram. Mas, uma vez que eles entram, nenhuma das duas partes sabe direito o que fazer com a tecnologia ou com os dados. Então, isso é uma das contribuições que nós trazemos em consultoria, que é dar uma visão geral, encapsular esse desejo em algo que seja mais efetivo na prática, que traga valor mais imediato para o negócio. Então, a gente põe o cliente na direção certa, ajuda nos primeiros valores e cria essa arquitetura que vai contornar todos os problemas que o cliente tem. Então, a gente dá uma infraestrutura adequada em torno do problema do cliente. Para ter um projeto efetivo de Big Data, o que uma empresa precisa? Precisa definir claramente a direção que ela quer ir do ponto de vista do que é importante para o negócio. Quais as metas, a estratégia da empresa. Uma vez que isso está bem definido, aí a gente identifica quais os use cases mais importantes, de alta prioridade, que vão trazer mais valor imediato. A gente põe a tecnologia adequada, mínima no início, para não correr risco de desperdício ou investimento desnecessário. Coloca um data scientist, ou mais de um, dependendo da magnitude do problema, até a gente atingir valor adequado. E daí, uma vez que isso vai e entra em produção com os business users adequados e felizes com aquilo, aí a gente vai aumentando essa tecnologia, ou as tecnologias, que normalmente são muito recentes, de forma a criar essa infraestrutura adequada, repondo a tecnologia antiga com a nova, que normalmente é muito mais efetiva de custo e de performance. Mas quem manda e quem define o orçamento para o Big Data, na sua opinião? Aonde fica a área de TI nesse controle? A área de TI normalmente é responsável pela arquitetura, pelas tecnologias utilizadas. Então, o que acontece? Nós conversamos com o pessoal de negócio que ficam excitados com o que a gente pode fazer do ponto de vista de novos valores. E aí a gente conversa com o CIO, normalmente, que vai aprovar uma certa tecnologia inicial para um pilot, que normalmente é insuficiente, porque assim que a gente começa a gerar valor, várias outras áreas de negócio ficam interessadas, e aí a gente começa a crescer muito mais rapidamente com várias linhas de atuação dentro da empresa. Então, normalmente, os projetos começam com uma POC pequenininha. Dentro de dois, três meses, já tem quatro, cinco diferentes departamentos que querem fazer POCs também, e aquilo vai crescendo rapidamente, montando essa infraestrutura dentro do cliente. Nesse cenário, você falou muito do cientista de dados. Faltam cientistas de dados no mundo, não é uma questão só aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente também tem essa falta desse especialista. Quem é o profissional de TI que pode vir a ser um cientista de dados? Tem pessoas em TI que normalmente já são analistas, com background em matemática ou estatística de uma forma geral, machine learning, são os mais adequados para começar a migrar. Normalmente, é difícil você ter pessoas com background adequado e com experiência profissional também alinhada. Então, o que acontece, o pessoal que já está em TI, relacionado com arquitetura, começam a migrar mais para a parte de arquitetura de Big Data. Então, ele já estava relacionado com um banco de dados relacional. Então, ele começa a migrar para Hive, dentro do ecossistema de Hadoop, começa a entender a arquitetura de Hadoop, NoSQL Database. Então, existe uma transição gradual na área de arquitetura. O pessoal que já tem a informação de análise, já está acostumado com análise, se não tiver background em statistics, aí eles começam a fazer cursos externos, open source classes, que tem várias universidades pelos Estados Unidos, pelo mundo, aqui no Brasil também tem agora, e começam a adequar o background que eles têm para migrar para a área de data science com background matemático. Qual é o seu olhar, você que está morando fora do Brasil, o seu olhar de especialista para o momento do Big Data no Brasil? O momento é de, literalmente, explosão. Nós estamos contratando em uma velocidade até, diria, maior que nos Estados Unidos, porque a demanda é tão grande, tanto na parte de telco, quanto na parte financeira, e muitos clientes estão interessados. Então, existe uma dupla ordem de magnitude nessa explosão que é, a gente entra no cliente, existe uma explosão interna dos departamentos, que querem ao mesmo tempo. Como esses clientes estão interconectados, existe uma explosão intra ou extra clientes, que também querem ficar entrosados no Big Data, porque um conversa com o outro. Foi exatamente o que aconteceu com um dos nossos clientes. Nós temos um cliente, ele foi para uma convenção, que nós nem estávamos participando, uma outra convenção, e encontrou com outro cliente, falou de nós, e esse cliente nos contactou, e agora nós temos outro projeto também. Então, isso é um exemplo do que está acontecendo dessa explosão horizontal entre os clientes de diferentes indústrias no Brasil. Eu questionei falando que o Big Data virou moda, que virou assunto do tema. Então, para o senhor, o Big Data não é um modismo, o Big Data veio para ficar. Porque o Gartner recentemente colocou que o Big Data, esse termo morreria em dois anos. O que o senhor acha disso? O termo pode ser que desapareça, mas os conceitos não vão desaparecer. O Big Data é um modismo no sentido dessa explosão. Normalmente, modismos crescem rapidamente e morrem rapidamente. O Big Data está crescendo rapidamente e eles não vão morrer rapidamente pelo quarto item que eu mostrei na minha apresentação agora, que é o fator econômico. Você consegue ser mais eficiente do ponto de vista econômico, é mais barato, é mais eficiente do ponto de vista de performance, porque roda mais rapidamente e substitui tecnologias que já estão obsoletas, que são mais caras e que te prendem ao vendedor. Então, quando eu menciono que as data warehouses de agora não precisam mais de banco relacional, talvez leve um tempo para isso ficar sólido na cabeça. Mas isso é de uma transição muitíssimo profunda. Uma data warehouses que não precisa de banco de dados relacional não existe hoje em dia. Nós estamos criando as primeiras. Então, o custo disso é muito mais baixo e o poder de processamento é muito maior, porque você consegue crescer rapidamente. Então, isso é irreversível. Você não consegue mudar isso pelo problema econômico. Os clientes querem isso porque é mais barato, mais eficiente, independentemente do resto. E funciona também. Então, não tem como parar isso.